Alô Beto, Sincrone, Popeye, Bob, Chip é nóis, tá ligado né? Liberdade parceiro, é assim ó Papaz de amor, sofrimento e ilusão, mas que saudade Da favela, me dá vala na prisão, então DJ Papaz de amor, sofrimento e ilusão, mas que saudade Da favela, me dá vala na prisão, mas que amor Sofrimento e ilusão, mas que saudade Da favela, me dá vala na prisão, e o dia a dia Não falta aí o sofrimento aumentando, pois na semana ali vai Mas parece um ano e cada dia que se passa, eu ficava em esperar Essa liberdade que um dia vai chegar, pois eu sei que eu tenho fé E acredito na luz, ninguém pode duvidar daquilo Que morreu na cruz, paz de amor, sofrimento e ilusão, mas que saudade Da favela, me dá vala na prisão, pode ter que o papo é 10 O papo que eu te digo, eu ficava esperando Ao chegar o domingo, e sentado lá no parque Eu ficava em esperar, com o coração apertado Dei minha família chegar, e pra interseiramente eu conversava Com os parceiros, hoje aqui no hotel, só vale quem tem dinheiro Mas, paz de amor, sofrimento e ilusão, mas que saudade Da favela, me dá vala na prisão, tô dentro de uma cadeia Num regime fechado, em casa o parede, conversando com o chegado E pros parceiros, do mundão, eu só mando essa frase Nessa hora que a gente vê, quem é fiel de verdade Aqueles que viraram as costas, não é fiel de fechar Na hora do vamos ver, quero ver quem tava lá Pois eu passei por sofrimento E muito rancor, aqueles que eu não pensava Me abandonou, mas eu só peço Pela paz, justiça e liberdade Maldito seja aquele que inventa a porrada as cabe Paz e amor Aqui no mundão, liberdade por parceiro Encarcerado na prisão O bagulho aqui é louco Eu vou te dizer, eu vou citar o chegado Lá do pavilhão B, amigo fica ciente A Gil bota o bota fé Vem o monge e o Gil E o chega do colé E se mostra aqui o meia-noite E também vem já na cena Metendo parada Que nem cena de cinema Pra finalizar o rap Eu canto esse refrão Eu peço paz e amor Liberdade por irmão Paz e amor Aqui no mundão Liberdade por parceiro Encarcerado na prisão É nóis, pô Liberdade E aí o feixe É nóis, tá ligado, né?